Quando Deus me mostrou a imagem de eu tomando café, Ele falou, isso eu sei que é o que você quer, mas isso não transmite o que eu quero. Porque Ele falou, Deus Ele sabe fazer marketing como ninguém. A gente às vezes, eu não estava ligada em marketing, mas o Senhor estava querendo comunicação para as pessoas. Ele queria comunicar para as pessoas a verdade do que eu vivia. E aí Ele me disse, com essa imagem, me mostrou a imagem de eu celebrando, né? Ele falou, com essa imagem você vai transmitir para elas que os 50 anos é o começo da sua vida, os 50 anos é o início de um novo tempo, os 50 anos você ainda é jovem, você tem vida. Menina, aquilo foi me levantando dentro da oração. Porque eu também estava já com uma crença, sabe aquela crença? A gente tem aquela ideia, né? Meio que, ah, 100 anos de vida, então 50, você começa a descer. Estou acabando. Você subiu até os 50 na montanha, daí você começa a descer. Estou começando a chegar ao fim da vida. Isso. E eu já estava entrando, eu não percebia que eu estava entrando. Até um comodismo, até uma acomodação, zona de conforto. Sim, sim, sim. Então o Senhor me mostrou e falou claramente comigo, eu te dei uma virtude da juventude. Eu nunca fiz nenhum procedimento de preenchimento facial. Eu até acho que eu preciso agora fazer, mas ainda não fiz. Eu nunca fiz botox, nada. É realmente uma dádiva do Senhor na minha vida. E ele falou pra mim, eu te dei esse rosto, eu te dei essa virtude, eu te dei essa genética pra que você glorifique o meu nome. Então mostre quanta vida você realmente tem e mostre que os 50 é o começo e não o fim. E ali eu entendi que a minha festa era uma missão para uma geração de mulheres que permanecem como eu em santidade. E estão lutando contra uma cultura maligna que impõe que se você não for casada, você não tem valor. Essa é uma realidade, amiga, que nós vivemos na nossa época. Há uma cultura de que se você não tem marido, você é menos valorizada que a mulher casada. É, como se ninguém te quisesse. Ah, você não tem ninguém que queira. Como se o homem te respaldasse. É. Peraí, então e as mulheres solteiras que seguiam Jesus e andavam com Jesus e estavam ali sendo consideradas parte dos discípulos de Jesus? O que é isso? Quer dizer, é uma coisa muito triste ver que muitas mulheres acabam acreditando nessa mentira. E às vezes se apoiam num relacionamento só por aparência, né? Isso, e fazem o homem feliz, fazem elas infelizes. Sim. Para manter apaziguada a questão cultural. A questão cultural é que sem o marido ao meu lado, eu não posso ter ministério. Aonde? É isso que eu ia te perguntar. Você percebeu ou percebe que há um preconceito, Sara, da igreja? Principalmente na questão da mulher mais do que do homem, mas se a pessoa que é o pastor, a pastora, ou quem vai ministrar, se ela não tiver já a família formada, se ela não estiver casada? Porque é uma minoria, né? Existem pastores homens que não são casados e são pastores. Sim. Pastores de congregações, de igrejas. Raramente você vai encontrar o mesmo acontecendo com mulheres. Existe um preconceito, porque há um entendimento de muitas pessoas que eu considero errado, de que a mulher não é capaz de ser uma líder sem um homem ao lado. Principalmente por causa das palavras de Paulo, né? A mulher deve permanecer calada, estar sujeita ao seu marido. Que Paulo está falando uma verdade importantíssima para aquela época culturalmente falando. Pois naquela época, a mulher era privada do direito de estudo. A mulher não tinha o direito de aprender a ler. A mulher não tinha o direito de ter cultura. Era muito específica a questão cultural para a mulher. E por causa disso, as mulheres eram muito ignorantes. Não tem acesso à cultura, você não pode estudar. Então elas acabavam sendo realmente limitadas. Fato é que hoje, ainda hoje, nós vemos mulheres que são ignorantes, abrindo a boca para falar besteira. E muitas vezes usando o seu poder de mulher de forma negativa. Tem horas que eu vejo tanto tristemunho, tanto mal testemunho, amiga, que eu falo, eita, que Paulo tinha razão. Eita, que Paulo aqui, hein? Realmente, porque tem mulher que dá mal testemunho. Mas e os homens? Também tem, não é só mulher. A realidade é que nós precisamos entender que Jesus resgatou a divindade da mulher de uma maneira que muitos não absorveram o nível do resgate. Jesus deixou bem pontuado isso nas Escrituras. Por uma mulher veio o pecado, por uma mulher o Messias veio. A história, por exemplo, da mulher samaritana é uma das minhas favoritas, porque ali mostra que ele mandou os discípulos fazerem compras, mandou eles irem comprar comida, mandou eles irem embora. Fazia as compras lá e ficou esperando a mulher no poço. Jesus é onisciente que ele é um compai. Então ele sabia que a mulher viria naquele poço. Ele não fez aquilo aleatório. Ele mandou eles irem embora porque ele sabia que eles não deixariam em paz a conversa. Provavelmente repreenderiam a mulher. Ou talvez se escandalizassem com a conversa de Jesus com a mulher. Primeiro porque Jesus era judeu, a mulher era samaritana. Homem com homem samaritano judeu, ele não podia conversar. Ainda mais com uma mulher. E ela era uma mulher e ela era uma pecadora, pois ela pegava água ao meio dia, o horário que o sol era mais quente. Que eram só as excluídas da sociedade que podiam pegar. As divorciadas, as prostitutas, as que eram realmente as mulheres excluídas da sociedade. E aí Jesus entra naquela conversa com ela e faz ali um trabalho tão lindo com ela, de autoconhecimento. Induz ela a questionar a si mesma. Pede a ela água. Já era um escândalo, tanto que ela repreende ele. Ela fala, como é que você sendo judeu, tem coragem de me pedir água? Para mim, sou uma samaritana. E Jesus começa a levar na brincadeira, no humor. Ah, se você soubesse quem está te pedindo. Se você soubesse quem está te pedindo, tu que ia me pedir. Eu ia te dar uma água que você nunca mais ia ter sede. Aí a mulher pensa que é água física, né? Me dá logo dessa água que eu não quero nunca mais vir nesse poço meio dia, né? E começa toda ali aquela conversa. De repente, Jesus faz com aquela mulher, pecadora, excluída da sociedade, algo que ele não fez com nenhum dos doze discípulos homens. Ela fala, dizem que o Messias vem de Israel. Dizem isso, dizem aquilo, ele diz, eu sou. A fala que ele disse para Moisés na Sarsardente, ele diz para aquela mulher excluída, rejeitada. Ele dá, ele nunca declarou, ele dá essa palavra, ele nunca declarou para nenhum dos discípulos, eu sou. Olha, ele perguntou para Pedro, e você, Pedro, quem você diz que eu sou? Aí Pedro declara, tu és, né? O filho do Deus vivo. Mas ele nunca disse para nenhum dos homens, mas para uma mulher excluída, rejeitada. E ela se torna, então, a primeira pregadora do evangelho, porque ela larga o seu cântaro, e não há nenhuma notícia antes dela, de alguém ir pregar o evangelho. Ela, então, vai à cidade e diz para todos, venham ver o homem que me disse tudo o quanto tenho feito. Porque ele vai, confronta o pecado dela. Ela começa a falar, ele toca na ferida, vai lá, chama teu marido e vem cá. Ele é muito engraçado, né, Jesus? Ele tem um morro fantástico. Vai lá, chama teu marido. Ela fala, eu quero essa água aí. Então tá, vou te dar, vai lá, chama teu marido. Ele sabia que ela não tinha marido. Aí ela confessa o pecado. Aí eu não tenho marido. Quer dizer, ela não era hipócrita. Ela já estava confiante ali, se abre, né? Eu não tenho marido. E ele fala a verdade. Você bem que está dizendo a verdade. Ele fala de uma maneira mais política, mais polida também. Ele fala o que eu diria assim, é, tu já rodou na mão bem de cinco, e agora esse que tu tá não é teu marido. Eu diria assim. É, porque o pecado dela não era que ela não tinha marido, né? Para quem não conhece a história, o pecado dela, que ela estava sem o marido, mas ela estava rodando por aí. Rodando aí, né? Igual a saconete de rodoviária. Ela estava, se oferecia de ano, e oferecia de ano total. E ela, o que que acontecia com aquela mulher? Ela não parava num relacionamento, que é uma das coisas mais sérias que a gente vê, né? Muita gente, ah, fulano é divorciado. Tá, gente, todo mundo pode errar. As pessoas erram. Agora, fulano é divorciado quatro vezes. Gente, meu bem, errar é humano, mas repetir o erro é o quê? Pelo amor de Deus, gente. Então, mostra o quê? Não tem arrependimento. Porque uma pessoa que errou e se arrependeu, essa pessoa não casa de novo do mesmo jeito que casou de primeira. Não, enquanto casei de primeira, pecando, casei de primeira porque era ignorante, casei de primeira porque ninguém me orientou, como hoje tem orientação. Não tinha orientação há 50 anos atrás. Então, muita gente me para na rua, Karina, para me dizer assim, olha, se há 50 anos atrás existisse uma pessoa para ensinar o que você ensina hoje na internet, eu nunca teria passado por um divórcio, porque eu nunca escolheria um homem que não era o meu melhor amigo para casar, que eu não tivesse uma amizade, uma cumplicidade que fosse apenas atração física. Atração física não sustenta casamento. E muitas pessoas me param para me dizer isso, até homem, dizendo, olha, o que você ensina é muito sério, porque muitos homens também têm marcas profundas de divórcios que eles nunca queriam ter passado. Pô, mas como é que a mulher deixou de gostar de mim? Por quê? Porque ninguém orienta você começar da forma certa. Sim. Então, o que eu vejo nessa situação toda? Jesus, ele leva a gente para o arrependimento. Tem pessoas que você vê que se arrependem. Realmente, Jesus me conduziu a um arrependimento. Eu errei, mas eu não quero errar novamente. Então, esse temor se manifesta num zelo, num cuidado. É a minha vida. As pessoas, às vezes, me perguntam na rua, na internet, na roda de amigos, Sara, por que você ainda não casou? Não encontrou ninguém à tua altura? O pessoal fica me zoando, achando que eu sou exigente demais. E eu falo o seguinte, você deveria me condecorar pelo meu zelo. Você deveria dizer para mim, parabéns pelo seu cuidado e o seu temor. Porque a palavra diz que quando vier o que é perfeito, perfeito no sentido de relacionamento, não é alguém sem defeito, mas é alguém que se encaixa até com os seus defeitos e você com os da pessoa. E a palavra diz em Coríntios, quando vier o que é perfeito, aquilo que é, em parte, será aniquilado. Ou seja, Deus, ele é bom o suficiente para te dar alguém que se encaixa até nos defeitos, até as dificuldades que você e a pessoa têm vão ser fáceis de convívio, e vocês vão viver bem, porque Deus nunca criou o casamento para ser um inferno. Nunca foi o propósito de Deus que o casamento se tornasse um fardo, um inferno. Quem pregar isso está pregando contra a palavra. Pois o que a Bíblia mostra? A Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva, a Bíblia termina com o casamento de Cristo e da igreja. E foi a figura do casamento que Deus escolheu para representar a união dele com a gente. Quer dizer, se casamento fosse para ser um inferno, não, amiga, Deus estaria dizendo que a gente vai casar com ele, vai ser um inferno. É. Não, é justamente uma expressão de coisa maravilhosa. Deus criou o casamento e usa o exemplo do casamento para falar da unidade dele com a gente para dizer, é uma coisa muito maravilhosa. Só que se não for bem orientado, pode virar um inferno. E aí foi uma situação infernal, foi mal orientado, divorciou, acabou com o seu casamento, ninguém queria que isso acontecesse, mas acabou. Agora é tempo de arrependimento, mudança de atitude e nunca mais cair no mesmo erro. Porque você errar, foi, agora, quatro vezes, cinco vezes a pessoa errando na igreja. e nunca mais Obrigado.